Muito bem, então vamos agora continuar aqui o nosso curso de gramática. Vamos falar agora das conjunções, das conjunções coordenativas. Vimos na aula passada a definição de conjunções coordenativas. Vimos que as coordenativas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E agora nós vamos estudar cada uma delas. Vamos começar pelas conjunções coordenativas aditivas. Também são chamadas de copulativas ou aproximativas. Pessoal, preste atenção em uma coisa aqui. Você nunca espere que a banca que está elaborando a prova possa perguntar assim para você. Esta é uma oração coordenativa, adversativa, aditiva? Não, pessoal. Preste atenção na pergunta. Ele pode perguntar assim, são termos copulativos ou aproximados, alguma coisa que remete a esses conceitos. É importante demais você conhecer esses conceitos porque hoje eles estão tirando os alunos exatamente por causa desses termos, dessas expressões. Então, não espere que, se a gente diz que a oração coordenativa também é chamada de copulativa, não ignore essa informação. Absorva essa informação porque, de repente, você está acostumado com a conjunção coordenativa aditiva. Mas, de repente, ele coloca a palavra copulativa e aí você se perde. Então, atente. Eu sempre estou repetindo. Preste atenção para o conceito. O conceito é importante. Então, as orações coordenativas aditivas, elas também são chamadas de copulativas ou aproximativas. As orações aditivas, elas ligam. Qual é o grande lance aqui das orações aditivas? Elas ligam dos orações ou termos, aproximando em uma relação de soma, de adição. Ela dá aquela ideia de soma. Então, quais são as conjunções? Nós temos o E, o NEM e o Q, quando é igual a E. Então, a principal conjunção coordenativa, a aditiva, é o E. Então, o E, o I, no caso, né? Então, E, NEM e QUEM. E também temos algumas locuções, como MAS, TAMBEM, AINDA, BEM, COMO, COMO, TAMBEM, SE NÃO, TAMBEM. São palavras que dão sentido de adição, de aditiva, de conjunção aditiva. Por exemplo, aqui, ele não trabalha nem estuda. Não trabalha nem estuda. Pessoal, não está dando ideia de soma aí, de adição? Ele não trabalha nem estuda, nenhuma coisa nem outra, né? Nem trabalha, não trabalha nem estuda. Eu tenho aqui, ele não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Quer dizer, ele, ele, ó, observa como está a ideia de soma, ó. Ele, ó, dirigiu a pesquisa e escreveu o relatório, né? Dirigiu, fez as duas coisas. Não só bebe, mas também fuma. Não só bebe, mas também fuma. Ou seja, bebe e fuma. Observa, a ideia de soma aí, ó. Tem outra frase aqui, ó. Ela olhava-me e sorria, ó. Olhava e sorria. Ideia de soma, ideia de adição. Agora, como a gente sempre tem falado, preste atenção no sentido. Ó, nós vamos ver daqui a pouco, né? Que a principal conjunção adversativa é o mas. Mas olha só essa observação aqui, ó. A conjunção EA pode aparecer com o valor adversativo. Por exemplo, pessoal. É ferida que dói e não se sente. Pergunto para você. O E, nesse sentido aí, ele está com o sentido de adição, de soma? Está com o sentido de coordenada aditiva? Não, ó. Nesse caso aí, ele está com o valor adversativo. É ferida que dói? Mas, não se sente. Porém, não se sente. Então, veja. Não adianta simplesmente decorar. Tem que entender o sentido, ó. Nesse caso, o E, se você fosse classificar, se fosse uma questão do CESP, com certeza ele ia colocar esse tipo de questão. Por quê? Porque está na cara que o E, a gente acha logo que ele é o quê? Aditivo. Mas não é bem assim. Porque sempre tem que ver o contexto, o significado das coisas. Tem que ver o conceito, ó. Eu estou dizendo que a oração aditiva, ela faz o quê? Soma. Dá a ideia de soma, de adição. É ferida que dói, mas não se sente. Aqui não está no sentido de adicionar alguma coisa. Mas está no sentido adverso, no sentido contrário, no sentido de oposição. E quem tem essa função de oposição, de adversidade, é justamente as orações adversativas, que é exatamente aquelas que nós vamos estudar daqui a pouco. Temos aqui umas outras observações, ó. A conjunção E, quando une palavras, funciona no mais das vezes como aproximativa, isto é, indica a mera relação de nexo. Por isso, é comumente suprimida, sem ofensa do sentido, em uma série coordenada, e só se expressa entre o penúltimo e o último termo. Isso aí a gente faz sempre, ó. Por exemplo, aqui, ó. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. São times do Rio de Janeiro, ó. Flamengo e Botafogo e Fluminense e Vasco. Observe que a gente não coloca, no caso, a conjunção. A gente só vai juntar todo mundo aqui entre o último, o penúltimo e o último termo. As conjunções... Algumas conjunções aditivas são frequentemente empregadas em construções paralelas, introduzidas, geralmente, por não só, né, tais conjunções encerram verdadeiras construções correlatas. Olha só, não só, mas também, não só, mas ainda, não só, senão também, não só, senão que, não só, como também. Por exemplo, não só passou no concurso, como também tirou o primeiro lugar. Passou no concurso e tirou o primeiro lugar. Veja, o sentido de sempre, né, o sentido é esse, de adição, ó. O amor não só faz bem, como alimenta. O amor faz bem e alimenta. Deu pra entender? Então, aí nós vimos as orações coordenativas. As orações, ó. Eu sempre estou confundindo. As conjunções coordenativas aditivas. Então, prosseguindo aqui, ó. Vamos ver agora as conjunções coordenativas adversativas. Então, as conjunções adversativas, elas unem pensamentos ou ideias contrárias, ideias opostas. Então, ela dá ideia de quê, pessoal? De oposição. Da ideia de contraste, da ideia de adversidade, né, da ideia de ressalva. Então, quais são aqui as conjunções adversativas? Nós temos, ó. O mas, a principal delas. Temos também aqui, ó. Porém, contudo, todavia, senão, né, no caso, entretanto, senão, antes, ou seja, pelo contrário. Observa, sempre dando ideia de adversidade, ó. De contrário, de oposição, ó. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, senão, no sentido de do contrário, antes, no sentido de pelo contrário. Temos também algumas locuções, ó. Apesar disso, no entanto, ainda assim, não obstante, ao passo que, né, de outra sorte. E várias e várias outras constituições que podem dar o sentido de adversidade, o sentido adversativo. Por exemplo, vamos aqui, ó, com um exemplo, ó. Não estou, não, não estudou muito, mas conseguiu passar. Olha só, pessoal. Não estudou muito, quer dizer, ele não estudou, é uma coisa, no sentido, no sentido de uma coisa. Mas conseguiu passar. Ó, ao contrário, né, no caso, quem não estuda, a tendência é não passar. Só que, contrário a isso, mesmo não estudando, ó, ele conseguiu passar. Então, veja que dá ideia contrária, uma ideia oposta. Olha só isso aqui, ó. Meu tio é rico, mas é avarento. Mas, porém, é avarento. É, choveu, no entanto, o calor continua. Tentei chegar cedo, porém, não consegui. Certo? Então, ao invés de você decorar, entenda, ó. Tentei chegar cedo, porém, não consegui. Está dando uma ideia adversa da coisa, né? Aí, eu volto, novamente, àquela história, né, do sentido. Olha só. Nós já sabemos que o mas é a principal, é, o mas e o porém são as principais conjunções adversativas. Mas, olha isso. A conjunção mas pode aparecer com valor aditivo. Olha isso, ó. Era uma boa pessoa, mas principalmente amiga. Pessoal, olha só. Era uma boa pessoa, mas principalmente amiga. Nesse caso aqui, o mas, ele não está com o sentido adversativo. Ele não está com o sentido de oposição. No caso, ele está com o sentido de adição. Olha isso, ó. Ele era uma pessoa boa e, principalmente, amiga. Então, muito cuidado com isso. Por isso que eu sempre falo. Memorize e entenda o sentido. Nunca a palavra em si. É importante saber? É. Na maioria das vezes, o mas, a função, o principal do mas, do porém, do contudo, vai ser o quê? Adversativo. Mas, olha o mas aparecendo aqui. Nem sempre isso vai acontecer. Acima de tudo, preste atenção no sentido das coisas. Então, vamos ver agora algumas observações. Vejamos aqui, ó. Primeira observação diz assim, ó. As conjunções e antes, agora, quando elas são adversativas, quando equivalem a mas. Olha aí, ó. Os políticos falam e não fazem nada. Observa aqui, ó. Está dando ideia de quê? De mas, ó. Os políticos falam, mas não fazem nada. Esse E aqui não está adicionando, mas está dando ideia de adversidade. O bom educador não proíbe. Antes, orienta. Porém, orienta, né? Sou muito bom. Agora, bobo não sou. Sou muito bom, mas bobo não sou. Foram mal na prova. Quando poderia eu ter ido bem. Porém, poderia eu ter ido muito bem. Veja, sempre é o sentido, o sentido, o sentido. Sempre é isso. Presta atenção. A conjunção, se não, ela é conjunção adversativa, quando ela equivale a mas, sim, ó. Conseguimos vencer, não por protecionismo, se não por capacidade. Mas, por capacidade, né? Das conjunções adversativas, mas, deve ser empregada sempre no início da oração. As outras, porém, todavia, contudo, podem vir no início ou no meio. Olha só. Ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Ninguém respondeu a pergunta, os alunos, porém, sabiam a resposta. Os alunos, mas, não dá certo, né? Tem que ser outra conjunção adversativa. A conjunção mas pode aparecer com o valor aditivo, né? Era um homem trabalhador, mas, principalmente, honesto, né?